Série de seis reportagens revive a história do golpe civil e militar de CCD4. Primeira reportagem mostra o início do movimento, tortura e a resistência cultural. Cabine registra fotos de pessoas pedindo que a democracia nunca mais desapareça. Resolução vai facilitar a adoção de crianças por estrangeiros. Boa tarde. Na próxima semana, o golpe de 1964 completa 50 anos. A partir de hoje, o Jornal da TV, a primeira edição, exibe uma série especial de seis reportagens sobre os episódios ocorridos durante a ditadura militar. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Abril de 1964. Começavam dos períodos mais duros da história do Brasil. O movimento que tomou a força o poder e derrubou o presidente eleito pelo voto tinha vários objetivos. Evitar as reformas de base iniciadas por João Goulart e combater a ideia de comunismo, por exemplo. E para estancar o surto progressista, líderes militares contaram com aliados importantes. Houve um golpe protagonizado pelos militares em 1964, mas que não teria acontecido sem um forte apoio da sociedade civil. Então, nós temos largas parcelas da sociedade civil que naquele momento apoiaram. Se nós pensarmos nos grupos que formavam opinião, nós temos um papel importante dos empresários, empresários da grande imprensa, da igreja católica, dos partidos políticos como a UDN, o PSD. E nós temos também um conjunto de populares, digamos, que se agregou a manifestações como, por exemplo, as marchas da família com Deus pela liberdade. Na luz do dia, na imprensa, um país que ia para a frente. Nos porões, a sombra da dor produzida por um regime ditatorial. Nós vamos ver que não demora muito para que certos setores já percebam que essa ação dos militares é uma ação diferente. Não é uma ação como outras que aconteceram nas décadas anteriores, que os militares intervêm e logo em seguida devolvem o poder aos civis. Dessa vez, havia um propósito de permanecer por muito mais tempo. A forte e dura repressão contra os opositores foi uma das marcas do regime militar. O risco por uma pessoa de 18 anos cheia de ideais e de vontade de luta, ele é muito relativo. Aos poucos, é óbvio que eu fui tomando conhecimento da realidade do que era a ditadura. A partir de 1967, 68, começaram a aparecer, tanto no âmbito sindical quanto, especialmente no estudantil, reações mais fortes à ditadura. O Teatro de Arena foi fundado em 1967 por um grupo de artistas independentes, liderados por Jairo de Andrade. A atuação do grupo era politicamente engajada, de crítica ao regime. A arte, como resistência, foi mais um instrumento na luta contra a opressão militar. Os espetáculos apresentados aqui nesse espaço eram vinculados à realidade do país. Enfrentamos a censura. Nós temos, eu tenho na minha biografia, algumas vezes que fui preso, alguma coisa, que o Arena foi invadido pela polícia. Era um teatro de resistência. A música foi outra forma encontrada para marcar a oposição ao governo ditatorial. A música popular brasileira fez um trabalho de resistência baseado na poesia. O Chico Buarque, ele usou a linguagem da poesia com a sua possibilidade de metáfora, de duplo sentido, etc., para passar a mensagem da crítica dele. Edgar Vazquez tentou lutar através do humor. Através da linguagem que eu sabia fazer, eu expus a minha admiração negativa com o que estava acontecendo. Em 1975, o co-jornal, criado por uma cooperativa de jornalistas gaúchos, surgiu para driblar a repressão. O impresso, que chegou a circular nacionalmente, enfrentou o regime de uma forma diferente. E assim conseguiu falar sobre o que era proibido. Não se podia falar em tortura. Não podia falar em tortura. Então a gente falava, contava um pouco da história, das torturas, da inquisição. Era a única maneira, de certa forma, de sobreviver dentro do regime. Porque se fosse para o confronto, não tinha chance. Considerado um dos melhores jornais da imprensa alternativa do país, ficou nas bancas durante sete anos. Nós amargamos aí 21 anos, pelo menos, de uma situação de falta de liberdades, de falta de diálogos, de interlocução social, de limitação dos direitos. Então isso foi significativamente uma regressão. Amanhã, na segunda reportagem da série, você acompanha a resistência ao golpe que começou dentro de quartéis. Vários grupos espalhados pelo país se articularam para evitar que os militares permanecessem no poder. E fora do exército, vamos mostrar a luta de estudantes, trabalhadores, intelectuais e populares que se organizaram para tentar retomar a democracia. Uma atividade no centro da capital utiliza fotografia para lembrar do golpe militar de 64. Somente ontem, cerca de 200 pessoas participaram da ação promovida pela Secretaria de Comunicação Social do Estado. Dona Isolde chegou no Largo Glênio Pérez e encontrou um painel de retratos e um container. Ela descobriu que estava diante da cabine da democracia, na qual é possível tirar uma foto semelhante à dos cartazes de procurados e desaparecidos da ditadura militar. O pessoal passa, circula, vê, porque pessoalmente na televisão a pessoa não tem tempo, né? Porque vem para o centro, passeia para... Quando chega em casa já assistiu, já passou e não vê. E assim a pessoa participa, se vê pessoalmente, ajudando a democracia, né? Na liberdade de expressão. A ação busca celebrar e promover a democracia entre os gaúchos. Em março, se completam 50 anos do golpe militar que instaurou uma ditadura no país por duas décadas. A democracia, sabe? Se faz um país, se faz um Estado, se faz uma nação. Eu acho que nós precisamos de muita democracia, né? O país precisa de democracia para acabar com essas roubos, essas corrupções, né? E isso aí não está acontecendo. Um país democrático não pode acontecer isso aí. Muita violência, muita fraude nos governos, nos estados, no município. E até quem não é brasileiro decidiu participar da ação. Tatang é da Indonésia e falou da importância de se ter liberdade no dia a dia como cidadão. Achei uma coisa muito boa. Democracia é importante para qualquer um. Decidi participar da atividade porque gosto do jeito democrático do Brasil. E isto leva uma mensagem a todos. O país é um exemplo para outras nações no mundo. Tem gente que diz que ainda gosta da ditadura, mas agora que está bom. Ditadura nunca mais. A iniciativa integra a Semana da Democracia do Governo do Estado e vai mobilizar a população gaúcha de 1º a 5 de abril com atividades culturais, shows e conferências no Memorial do Rio Grande do Sul. Já a cabine permanece no Largo Glênio Pérez até o dia 1º de abril e depois segue para a Praça da Alfândega, onde fica até o dia 5. No próximo domingo, a cabine será instalada no Parque da Redenção. Quem quiser pode baixar o aplicativo pelo site www.nuncadesapareça.com.br e imprimir sua foto como o cartaz antigo ou ainda usar como perfil de rede social. A Assembleia Legislativa pode votar hoje o projeto que prevê concessão de incentivo fiscal de até R$ 25 milhões a empresas que bancarem as estruturas temporárias do Beira-Rio. A Copa inicia daqui a 79 dias. A sessão começa no início da tarde e há possibilidade de inclusão de emendas propostas pelas bancadas de oposição. Entre elas está uma do Partido Progressista, que prevê acompanhamento online em tempo real da aplicação dos recursos previstos na lei em aluguéis, obras e prazos de entrega. Em caso de aprovação, a Prefeitura e o Governo do Estado agendaram uma reunião com a FIFA no Rio de Janeiro para expor as possibilidades de captação destes recursos. Veja depois do intervalo. Nova lei da adoção vai beneficiar irmãos e crianças mais velhas.